Noventa e nove, sucesso em primeiro lugar, o Cacique, cara de pauta aqui, disfarçado de Reginaldo Rossi. Égua da camisa bonita, ainda bem, égua, se fizer o frio que ele tá esperando, se fizer esse frio que tu tá esperando, Cacique. Égua, ele veio com uma camisa jeans, de mangas compridas, dobrada manga, manga dobrada. Mano Velho, boa tarde Berém, boa tarde Pará, boa tarde Brasil, boa tarde mundo, olha, tu não tem nada a ver com a minha vida, só quem tem que se meter na minha vida, na minha camisa é tua mulher, Aleila. Eu acho que o morto era muito grande, ele pegou numa macumba, num despacho essa camisa. Olha a macumba que a tua mulher fez pra mim, olha, a macumba, o morto era muito grande, o morto era grande, ele teve que dobrar a manga. Não, mano, todas as mangas, todas as mangas é drobada, ninguém tem negócio, toda drobada, toda manga é drobada. Ah, dobrada. Égua, Cacique, porra, o índio andar nu, por que tu já tá com a porra nessa camisa? Mano Velho, olha, tu já viu a quentura que tá no Estado do Pará? Sim. Puta que, olha, tá queimando, mano Velho, eu vim agora de moto, eu vim na minha moto, é seiscentos cilindrados. Ah, tá, é uma, é uma Kawasaki. 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 A dele é uma Holiday. Não, é a Kawasaki. Kawasaki. Uma Holiday, senhor? Não, a minha é Kawasaki. Que é, mano? Kawasaki. Kawasaki. É verdade. É japonesa. Quinhentos e cinquenta cilindrada. Quantas? Quinhentos e cinquenta cilindrada. Mano Velho, olha, pra te dizer uma coisa, que eu vinha trazendo um índio, na hora que eu apertei o pé, quando eu procurei, cadê um índio? Eu, eu tinha ficado. Eu tinha ficado, eu tinha ficado nele. Olha, eu cheguei aqui em Berengue procurando a porra do índio, ele chegou lá de Paragumina, olha, eu tô aqui em Paragumina, eu caí da moto, olha. Puta merda. Porra, mano Velho, é muita velocidade, olha. É, cacique, mas pô, tu é motoqueiro, tu é roqueiro. Sou roqueiro, motoqueiro, só não sou macunheiro, macumbeiro não, não, nem macunheiro, nem macumbeiro, mano. Tô fora, hein. Não, 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 isso não, 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 porque, olha, eu sou, é, é, como é que se diz? Melioflax, quer dizer, Melioflax, pra quem não sabe dizer, é um cara, é, sem crado, olha. Ah, tá, Melioflax. O que é isso? É um cara sem trago. O cara sem trado, o cara sem trado. Tu vês, tu vês, tu vês de moto desde a tribo dos papas. Dei virar a tribo dos papas, por isso que eu tô de manga comprida, porque se eu chegar sem manga, eu tava rascado. É igual, olha, olhando do pescoço pra baixo, é o Reginaldo Rossi. É o Reginaldo Rossi. Agora, daqui pra baixo, aqui, parece aquele que a tua mãe gosta. A gente tem que explicar um negócio, cabecinho do pão, a gente fez um vídeo. É, ele tá puto, que a gente chamou, eu fico chamando ele de orelha de bisteca. Não, 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 tem que parar com isso, porque, olha, isso eu já procurei. Se encontrarem na rua, fala o que, cabeção? Ei, orelha de bisteca. Olha, eu já parei, já mandei uma mensagem, até pro território nacional, pro Ministério Público, Federal e Brasília, pra te processar, Otário. Eu? Mas a tua orelha parece uma bisteca e a culpa é minha, pô. Mas foi tu, Otário, que começou essa putaria aqui. Agora eu não posso olhar na rua, o cara fica chamando de bosteca, besteca, orelha de anjo. Aí, irmão, mas tem que contar aquela história de ontem, tem que contar a história de ontem, que tu tava no carro, aí tava com medo. Orelha de anjo. Tava com medo ontem. Agora, não, cacique, sem sacanagem. Peraí, peraí, se essa tua orelha fosse na tua costa, tu voava. Eu era um anjo, olha. Ei, conta aquela história que tu tava no carro. Olha, eu vinha na minha BBW, vinha curtindo um som bacana de Raul Sebo, entendeu? Raul Sebo? Ah, tô com vinha também. É, tu vinha fumando. Ei, aí só vi quando o cara buzinou e ficou do meu lado, um cara num carrão bacana. E aí? Aí ficou me olhando e eu fiquei com medo, sabe? Pensei que o cara ia me dar de porrada, olha. Ele ia dar um tiro. Me dar um tiro na cabeça, eu peguei, fiz que não tava vendo, ó. E aí? Ouvindo o Raul Sebo, ah, meu amigo Pedro e tal, quando veio o cara... O Raul Sebo? Raul Sebo, aí ele pegou, bateu do lado do carro, assim, ei, otário. Ei, vinha. Ei, otário, peraí. Eu digo, ah, o que é que tu quer, pô? Tu não é orelha de bistango? Eu digo, é tua mãe. Mano, ele pegou, fechou o vidro e correu, olha. Aí tu for te atrasar, né? Não, não, eu não vou atrasar porque ele é otário, olha. Ei, eu tô com medo, eu tô com medo. Agora, o orelha de bistango é que tu ficaste com medo. Tu tava ouvindo o Raul Sebo, ano? É, eu tava ouvindo. É, ele tá de vindo. Meu amigo Pedro, olha. Tu tava vindo puxando a vida. Não, olha, meu amigo Pedro. Você já chegaste birrado aqui. Muitas vezes, Pedro, você fala... Não, outra, 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 outra. Quando tu saíste de lá... Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Quando tu chegaste aqui... Eu vi Pedro picar com a pedrinha Quando tu chegaste aqui, como tu já tava cantando? Eu já tava muito bacana por causa do calor, mano. Ah, o calor, hein? Ei, o calor faz a gente ficar zunzo, olha. Não faz, fica zunzo. Eu nasci. Entende? Ei, olha, olha, o calor tá tão grande que o cavalo soa a bunda, moleque. Olha, o cavalo não soa a bunda. Olha, o Anderson e Praline, lá no Lava Jato, destaque. Estão ligados lá. Olha, para lá em Lava Jato, abraçando o pessoal da Lava Jato e da Aroura. Lá no 40 Horas, na entrada do Sabiá. É, na entrada do Sabiá. É, lá no 40 Horas. Mas a entrada do Sabiá é muito pequena. Sim, mas é lá, na entrada do Sabiá. Tá lá também, lá na oficina Papalégua. O tio e o Alex, olha. Todos eles bons mecânicos de volta. E aí, Cacique. Lá no 40 Horas. Tu saíste cantando Metamorfose Ambulante. Não, você é Ouro de Tolo. Não, eu cantei. Ouro de Ouro de Tolo. Não, eu cantei Mosca na Sopa, olha. Mosca na Sopa. É o Raul, Raul. É Raul Zico, olha. Raul Zico. Raul Bosta, Raul Bosta. Aí eu comecei. Eu sou a mosca Que pintou na tua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe amusar Isso, ele saiu de lá da tribo. Chegou aqui na tribo Depois de todo o cachimbo da Páscoa que tu viesse. Eu sou a mosca Que pintou na tua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe amusar E não adianta Vim me detetizar Por nem o DDT Pode assim me exterminar Porque cê mata uma E vem outra em meu lugar Eu sou a mosca É com a puta merda, meu irmão. Ei, 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 cacique Me disseram que quando Tu não tinha o que fazer na tua tribo Tu ficava cheirando DDT. Era DDT, eu gostava daquele DDT. É com o DDT. Fazia puf, 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 puf. É, galera, é muito escroto aqui na Grosca. Era pra piolho. Pô, matava piolho, cobra, tatu. Cobra, tatu. Égua. Tatu caminha dentro, olha. Tatu caminha dentro. Ei, o cara pegava o DDT Ele jogava o DDT na pupunheira A pupunha já caía cozida de lado. Tava outra coisa Ele entrava lá no barraco Jogava aquela porra Quando a gente voltava Mandava a gente entrar em casa Só barata lá O retrato tava tudo branco, porra As fotos velhas tudo branco Panela, pinico Ei, os pinicos já estavam Tudo brilhando Égua, meu irmão DDT Eu já cheirei, cheirei DDT Cachorro lá na minha aldeia Morria com a boca da porra de DDT Mentira! Ei, cabeçudo, tão perguntando aqui Tão perguntando aqui Cacique, faça uma pergunta pro Cacique Cacique, faz muito barulho na tua orelha Quando tu vende moto Agora pergunta pra tua mulher Socorro, otário Olha, deixa eu lá o que fazia Manda um abraço pro Ronaldo Do restaurante Pimenta de Cheiro Pra tu mandar um abraço É, pra tu ir lá Arô, Ronaldo Arô, Ronaldo Do restaurante Pimenta do Cheiro Olha, Ronaldo Ele vai chegar nu aí Ele vai comer teu peixe Vai querer comer todo mundo ali Eu comi a bananeira, porra Ainda mais tinha um peixe É pra tu comeste bananeira Bananeira, pomponheira Mentira, tu passaste o serrote na porra Na pomponheira Mas que é porra, é só o espinho Não, mas eu ficava Eu botava Tu raspava o espinho Não, não, não Eu fazia uma transmiseração espiritual Tu fazia o que, rapaz? Uma transmiseração espiritual, olha O que que tu fazia, mano? Transmiseração Quer dizer, eu saia deste mundo Ah, tá Tu subia Tu era abduzido Não sei o que era cozido ou assado Mas eu ficava sumido, olha Veio um disco voador, cacique Tentando abduzir o Magela Ah, não tem Não tem poder pra isso, olha Nenhum guicho do Magela Levanta ele, olha Olha, o cacique também tá reivindicando Que ele quer falar com o Magela Não, não, não Quebrou mais peças, doutor Ora, quebrou, ora, quebrou ar-condicionado a minha moto Que ar-condicionado? Boa, mexe ar-condicionado não Quebrou O amortecedor O amortecedor Peixe de mola Ora, ex, pino central Égua quebrou a porra da moto Todinho, olha O Magela sentou na moto do cacique Olha aqui, não é qualquer moto Não é, minha mãe, mas Rory Debo É uma Rory Debo Não é Rory Debo Ah não, a Kawasaki A Kawasaki A Kawasaki, olha A Kawasaki Não aguentou o peso do filho da mãe, olha Não, mas não é filha da mãe É filha da puta Mas olha, ei Vou te contar um negócio Não é fácil Olha, eu Olha, tá acontecendo Tá acontecendo Tá, catástrofe Castrofa, olha Tá, tá É muita catástrofe No mundo inteiro Tá acontecendo castrofa Olha, e outra coisa Tá acontecendo o que, rapaz? Castrofa, né? Como você falou aí, castrofa Então Catástrofe Castrofa, viu? É verdade Então, meu amigo velho Olha, te preparo, hein Que coisas piores virão, hein? Isso Isso é só o começo da Babilona Começo de que, rapaz? Da Babilona A Babilona, pra quem não sabe Era o tempo antigo Em que os... Ah, os jardins da Babilônia Foi Nabucodonosor que plantou os jardins da Babilônia Nabucodonosor, diz aí Nabucodonosor, diz aí É Nabucodonosor Os caras eram escrotos, olha Nabucodonosor Ele era plantador Ele era jardineiro E, cacique, tu sabe qual é o maior desgosto de um jardineiro? É quando não nasce porra nenhuma no jardim, olha Não, é quando a filha dele era uma trepadeira É, mano, pelo amor de Deus, olha E o filho dele, o que é? Hein? E o filho dele, o que é? É, é, é... Uma frutinha É, é frutinha? É, é um desgosto, é sacanagem Mas olha, mano, olha, eu queria dizer Que, pelo amor de Deus, gente Olha, baixa aí, baixa aí que a coisa é certa Ah, baixei, baixei Porque isso tá, veio, tá no DOL, tá no Jornal Diário do Pará Ah Mano velho, vamos continuar usando máscara Não, tem que usar Vamos continuar usando álcool em gel Vamos se vacinar, gente boa Procura um posto mais próximo Não, a segunda dose Porque o cara vai e pega a primeira dose Ele não quer mais, pô Ele não quer mais, tem que pegar a segunda Ele pensa que já está astromovido Ele já está o quê, baixa? Astromovido já dessa doença, pô, não está, meu irmão Já está o quê, rapaz? Astromovido, porra É, já está, como é que se diz? É, na astroma pela de proteção Imunizado Ora, porra, eu quero saber disso Pois é, então, então, ramunizado, né? Então, você já está ramunizado Você tem que tomar a segunda dose, pô Tem que tomar É, ora, ora, brevemente Pelo que eu tô vendo Vem outra, vem outra praga aí As crastrofas, tá vindo aí, vem coisa pior Quem é? As crastrofas, tá vindo aí Quem, rapaz? Porra, meu irmão, tu quer que eu repite mil vezes, pô Mas é que eu não entendo, pô Eu não conheço o teu idioma A castrápia, é aquela A catástrofe, tá Pois é, pô, então vem coisa de pioras aí A chuva de quê que vem aí? Não, pera o que o Cristo falou Vem a chuva de bosta É essa a chuva É a chuva de bosta Mano, tu não vai te proteger, olha É, agora não tem condição Não tem guarda-chuva, não tem guarda-sol Não tem nada porque não vai aumentar o peso da bosta Vai quebrar Vai quebrar Se tu usar proteção, vai te se sujar de merda Então, vai ser pê-se, né, bosta Vai E não tem vacina Pra chuva de bosta não tem vacina Não tem, não tem mesmo, olha Não tem, não tem, não tem É verdade Já começou Já começou A chuva de bosta Já começou E olha, isso já começou lá no Na 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 São anos de roupa grande De touca Quando com a merda Só Na roupa Só na roupa Só te gira a roupa É igual pombo E Estátua Vamos brincar de pombo Estátua Não, não Eu sou o pombo que caiu na tua cabeça Tá, pai Ei, ei, ei 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 Bora brincar de chupisco Então Quer chupisco Vai, fala Tu chupa E eu pisco Não, não É melhor eu piscarei tu chupar Bora É o famoso chupisco Esse chupisco É A gente Vambora Chupisco Para o ímpar Eu pisco Eu pisco Vai chupando Vai 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 Já Bora Não para o ímpar Não para o ímpar Não, não Já tá chupando Vai 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 Bora Para o ímpar Tu quer o que? Eu quero tua mãe Vai Pergunta para ele Pergunta para ele Pergunta para ele Pergunta para o Brasil Vai Tu quer ser passivo ou ativo? Olha Olha Eu já fui passista de escola de samba Já fui passista do meu colégio O passivo É para quem não sabe É aquele que fica passeando de ônibus Ele é passivo Tá Não Eu fui passista, né? Isso Então pronto Eu sou ativo Eu também vou ativar atrás de ti É igual a cacique Quer dizer que está tudo Ora Eu vou aproveitar aqui Está tudo bacana Mas eu não poderia esquecer Tá? Deixa livre para mim Porque eu queria dizer que Domingo agora, dia 22 Não vai dar certo isso Porra, para aí É, agora tu começar a falar Eu vou ficar puto Eu não venho mais aqui Não, não, não Tá, tá Fala aí, fala aí Vou deixar a vida Toma outro Tu não vai esquecer Ele perdeu a chave da moto Olha, dia 22, domingo Lá no Balneário Areia Branca Na Vila de Americano É, é igual aí Tá bom? É igual lá 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 É igual a areia branca Ouro branco Ouro branco Ouro branco Que tem no estado do Pará É igual a areia branco Na Vila de Americano Município de Santos Abel do Pará É igual a cebola É igual a ouro branco Do meu grande amigo É cílio É igual a ouro branco Cebola Já foi lá, cabeçudo? Não, não Não conheço Mas tu vai conhecer Tu vai lá, ó Tá, viu? Vai, vai Vai lá Tu vai ser bem tratado Tu vai tirar essa tua reja Mas todo dia naquela água Olha lá, que safado Tá? Porra desse catarro Não, tu nem entra lá Vamos fazer Mandar a enfermeira Te barrar logo na porra Olha, mandar o azul O Maxi O Maxi Bombadão É isso mesmo? Maxi Bombadão, olha Isso O Onildo É igual esse nome O Onildo É isso mesmo, linda O Onildo É igual é o nome desse É, meu Eu era príncipe, olha Tu é doido O Onildo Lá em Barca Arena Na Fox É igual não Ei, ei, imagina O cara grita Ei, Onildo O cara pensa que é Nome de remédio De remédio Ei, me dá uma Me dá uma pílula dessas aí Onildo Onildo Não, ele deve ter um apelido Agora, olha Eu tô aqui Se o teu nome fosse Onildo Olha, se fosse Onildo Eu já tava na prateleira da farmácia Se fosse Onildo Ei, me dá um Fosse Onildo aí, por favor Uma cápsula de Fosse Onildo Ele me dá um xarope Frosse Onildo, olha Frosse Onildo? Um xarope Frosse Onildo O Frosse Onildo É Pega o Frosse Onildo Mano, mas olha Não é fácil Não O que está acontecendo em Berém Não É pra gravar Vocês já viram que Do jeito que o sol tá quente Sabe quantos graus Quantos graus Tá na sombra aqui no Pará Aqui na Almirante de Barroso Mas sabe o que tá fazendo a sombra? Hein? Sabe o que tá fazendo a sombra? Não É o Magelo, porra É o Magelo que tá fazendo a sombra O Magelo tá fazendo a sombra, né, Aldri? O Magelo tá fazendo a sombra de pó Mano, velho Tá tão quente Aqui no Berém Baixa essa porra Nesse Tão baixando aí, porra Faz a gente ficar doido Doido Por isso tu é surdo Olha Aqui no bosque Você sabe que é uma área sombrida, né? É É uma área o que, rapaz? Uma área sombrida Que tem muita sombra, né? Ah, tá, tá Sombreada É, é a porrinha sombrida Então Olha Só ali embaixo que tá sombrida Tá quarenta graus E aqui que não tem O sol mesmo Porra Ei, sabe quem tá ganhando dinheiro? Ah Uma gela Pra quê? Ele tá ficando Nas paradas de ônibus Na parada de ônibus Aí a sombra dele A galera Um real Pra ficar na sombra dele É, na pila É, na fila Quer dizer que ele tá tomando O lugar do porte já, mano É É Ele pegou o lugar do porte, doido É, comando, velho É, ele fica em pé lá Então ele vai ganhar muito dinheiro, hein Tá enchendo o Como é que é de dinheiro Que dizia? O óculos dele O óculos do Fox Ora e outra coisa, hein E vai ser bom pra ele, hein Sabe por quê? Ele vai acabar emagrecendo Vai derretar aquela banha Tontinha dele no sol Vai derretar aquela porra no sol Vai ficar madrinho Ele tá ganhando dinheiro Ele não é só ele Que tá ganhando dinheiro, não É verdade Deixa eu mandar o alzão que eu preciso O Maxi Bombadão e o Kio do Potência Rapaziada de Barca Arena na Fox Estão curtindo aqui É o Maxi Bombadão e o Kio do Potência É aquele meu, alô, era? Era, tu mandou? Mandou do Bombadão e do Kio do Bombadão do E o Lai Barcarana na Fox Da Fox Tu mandou? Mandou Olha, abraçando a Deise Da Aliança Crédia Aí, vai sair contigo Olha, Deise Não é Onildo? É Onildo, né? Tá bom, meu irmão Tu já mandou, tá? Olha, Deise Ei, meu amigo Preste atenção no serviço Tá bom A Deise chegou de viagem ontem De Fortaleza Eu que paguei a passagem dela Tu pagou pra ela, pô? Foi eu que paguei a passagem dela Ela é da Aliança Crédia Olha, lá na Cidade Nova 4 A Deise Chegou de viagem Junto com o noivo dela Foi uma viagem Foi uma viagem Ei, 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 ei Ela disse assim Eu vou ali no banheiro, amor Já volto Pro noivo dela Eu tava lá na porta do banheiro Fortaleza? Mas foi em Fortaleza, Jota Não, na chegada dela aqui Aqui no terminal? Foi, quando ela chegou Foi, e ela disse Amor Ela disse, amor Pro noivo dela Eu só vou ali no banheiro Só dar um 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 Já volto Meu irmão Eu tava na porta do banheiro E aí? Aí eu já disse Entra, Deise Deise da minha vida Entra Eu tava te esperando Com tanta saudade Eu tô com medo Que ele me dê uma chifrada Ela disse Não Ele é calmo Entenda Eu disse Então tá, Deise Bora Ah, Deise Da minha vida Deise Eu quero Sentir o cheiro Do teu pescoço Eu quero sentir O cheiro Da tua nuca Eu quero puxar teu cabelo Eu quero ver meu cachorro Pular em cima de ti Deise Porra Tá bom, olha Tá bom, olha Ei Tu ficou muito agitado Olha o teu coração Ah, é Que eu me empolguei Eu me empolguei Empolgou Mas agora eu vou me empolgar Abraçando o mineirinho Trabalhador do gigante da carne Lá na pera da cidade de Nova Cês Meu amigo Iag Da Iag Moto A gatinha dele Não Mia Ela fala É Iag Mano Vou abraçando também Sabe quem? Quem? Silva dos produtos Vem embora Alô, alô Composto vem bom Vale, vale Leite condensado vem embora Porra, tu é doido É igual um pudim Um bolo podre Doido Maruco doido Da Marcos Pessa Tá lá o Magal O cara de jumento Papa Charque A esposa do Maruco doido Todos eles lá Na Manuco doido Da Marcos Pessa O Cebola contou uma história Que o O Nelsinho Rodrigues Chegou no Rio de Janeiro E ele queria comer Bolo podre lá E eu lembrei De uma história Que foi meu sobrinho Tiago Que ele chegou E perguntou pra mim Tio Ele era novinho Porque Tem escrito Bolo podre Ali Os caras ficam dizendo Que o bolo Tá podre Eu disse Eu disse o nome Do bolo É bolo podre É Tá sem graça Mas vamos ao que interessa Aí o garotinho Chegou com o pai dele Eu vou contar essa piada Pronto Aí o garotinho Chegou com o pai dele E disse Ei pai Pai Ei pai O que é que a mamãe Tem entre as pernas E aí Aí o pai dele disse Filho A tua mãe tem entre as pernas O paraíso E pai O que é que o senhor tem entre as suas pernas Ele disse Filho Eu tenho a chave do paraíso Ele disse Pai Então troque a fechadura do paraíso Que o vizinho pegou A cópia Tava matando Ei Tem mais Não tem mais ninguém Ora tem A porra do pirão Tem o Zeca Pirão Presidente da Câmara Orlando Reis Está lá na Coab Está ouvindo nós O delegado Heitor Pinto Heitor Pinto Grande amigo meu Lá da seccional Da Cidade Nova O Pinto O Pinto Olha aí também Igor Andrade Vereador Opa Tu é doida Mais uma vez Abraçando o meu querido amigo Ercílio Lá do Balneário Ouro Branco Na vida de americano Olha esse nome Como é o nome dele Ercílio É Ele tem a pedido Nome de barão Nome de barão Ele vai botar João Pedro Não É Ercílio Ercílio É com H Ou é só com M mesmo H É com H Olha se Domingo estarei lá no Balneário Tomando aquele banho Ercílio É É Não Cebolinha O apedido dele Cebolinha Cebolinha vai ter que dizer o apedido dele Cebolinha se tu fizer merda É o Bacurau Bacurau Tá tá Tudo bem Tudo bem Bora rimar então Bacurau Bacurau Pega aqui no meu mingão Ainda tem mano Ainda tem Ainda tem então Bora Ei Ei Eu ia contar uma piada Mora Mora conta Dá pra contar Dá lógico Olha Essa é boa É boa É Aí o cara tava conversando com o compadre 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 com o compadre Sabe o que é compadre com o compadre? Lá na colônia Aí o compadre disse pra outro Compadre 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 Sabe o que essa minha mulher fez? Não compadre Ela não torou o cabelo todinho Ficou o cabelo piroca Ô meu compadre Ai se mais compadre Ela teve coragem Teve compadre Aí o compadre disse Olha se eu fosse você Eu me vingava dela Eu me vingava E sim compadre O que é que eu devo fazer? Sim eu corto aquilo que ela mais gosta Deus me livre Essa aí não Essa aqui eu não corto não Ah Ah Roda entrando Ah tu quer me fazer? Bora Bora contigo Cebola Bora Vai lá Peraí Deixa eu ver Meu nariz como ele tá Já vai começando Vai começar Sai sangue Vai começar Cebola começando contigo Bora Soletre a palavra Impinge Bate aí pô Bate aí Cabeça de impinge Bate aí A palavra Cagaço Palavra cagaço Cagaço G S A G A C Esse dia O A A A A outra é pra ti agora Vai 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 Cacique Soletre a palavra Triconosomo Como é Triconosomo Seu cu Peraí Seu cu Três Trichorocu Trichorocu Olha Aê Meu Peraí É 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 Isso 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 Não 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 Já acertou Já acertou 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 Bora Outra 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 palavra Cebola Oi Soletre a palavra Esofagite Esofagite Deixa eu ver aqui a palavra Esofagite Esofagite S E S O F A G I T É Cacique Soletre a palavra Teodolito É Teodolito Teodolito Vai Seu cu Seu cu Teodolito Seodolito Maior Gostar de Duas letras Mas gosta Né Duas letras Tentou Bora Só mais uma Só mais uma Não vou ficar muito atrasado Então é Último Então é ele É ele Cebola Soletre É palavra Cadeiruda Palavra Cadeiruda Não Vai bater É de Olha Ela já olhou o peito ali Já Já dei Soletre a palavra Cadeiruda 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 Olha o que eu falei L, I, D, I, N, D, A Brota Aê Dá pra cá É que eu me gosto Qual a palavra É Peraí 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 Cacique Soletre a palavra Manganês Se eu comi a manga Não é que eu não Manganês Tchau Ai, bacana Tchau 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 Tchau